Pilar, levanta aí Pilar Pilar, Pilar de Belo Horizonte E Rogério Salgado O organizador do Bidão Poético Fala seu nome Imaculado Imaculado também de Belo Horizonte Léa Lu, cadê Léa Lu? Tá escondido aí Léa Lu Pois não, Léa Lu também De Belo Horizonte, Belo Horizonte presente São Paulo, quem que tá de São Paulo aí? São Paulo Maria Carântara E Marília Martins Muito bem, representante de São Paulo Rio de Janeiro Ah, abrindo, abrindo Você representa São Paulo ou Paraíba? E agora? A Vitor Os dois, né? Os dois, tá bom então É, Rio de Janeiro, cadê Rio de Janeiro? Tá presente aí? Quem é do Rio de Janeiro? Opa! Rio de Janeiro, tudo bem? Presente, tudo bem Ok, ok Eu gostaria nesse instante Convidar para que passem aqui na mesa Maria Aparecida de Belo Calando Presidente da Sociedade de Cultura Latina Do Brasil Do Brasil Presidente da Sociedade de Cultura Latina do Brasil Maria Aparecida de Belo Calando Que reside em Mogi das Cruzes do Estado de São Paulo É uma das entidades mais representativas da cultura latina No Brasil e toda a América Latina Muito bem Vamos nesse momento Boa noite a todos e a todas Em nome do prefeito Sérgio Montigal Eu quero primeiro saudar a mesa Vou saudar em nome de duas pessoas que estão aqui E aí saudando essas duas pessoas que estão aqui saudando a todos Primeiro a vereadora Lourenço, que representa a Câmara E o Cláudio Borges, que é o presidente do grupo É um prazer estar aqui com vocês Não é a primeira vez Tá na filmagem ainda, né? É Vítima Dois minutos E também já fizemos o sinal em Nova Almeida É É Nova Almeida também Tem Nova Almeida aqui também É É É um prazer Estar aqui E O coral Me deixa com a saudade É sério Porque ele tentou A música do Pedro Caetano Que a conta que parou Foi a música É Não é formato muito lindo E o Pedro Caetano É emocionante E o Pedro Caetano Foi o panico O patrono da nossa coroa Já falecido Mas o nome dele E também o combo da Serda Que é No final de contas Não podemos perder Isso É isso E eu acho A segunda música Principalmente A Matalena Que é uma briga tremenda Que Barra do Júlio Diz que é dela Mas não é É da Serra Isso eu defendo De unha De Toda garra Quem me conhece Sabe disso A Matalena É da Serra Mas não vamos Pulemizar Não é o momento Para isso Mas já deixei Meu recado Então é um prazer Estar aqui Com todos vocês É um prazer Receber A todos Vocês que estão De outros estados De outros municípios A Serra Recebe de braços A pedaços abertos E vamos participar De toda a programação Eu acho que é importante Né Em todos os momentos Do evento E é um prazer Estar aqui Com vocês Obrigado O evento Na realidade Era você que tinha Que fazer isso É você Que é o presidente Mas declaramente É o que ele quer Muito bem Lógico que é a nossa Autoridade maior Do município Não é a nossa secretária Eu gostaria de convidar Para participar Da mesa também Né O nosso congresso Que está Altamente prestigiado Pelas pessoas Que militam Na cultura Né A nossa vereadora E ex-presidente Da Academia de Letras E Arte da Serra Sandra Gomes Por favor Olha Todos são convidados Para amanhã Não vai chover Então o Chorinho Vai se apresentar Na praça Na praça Aqui de Orixais A partir Das 19 horas 20 horas Nós estaremos lá Só que antes A partir de 15 horas Nós já estaremos aqui Batendo papo Trocando ideias Então quem quiser Trocar ideias Com o pessoal Participar De algumas atividades Cultural Assistir alguns vídeos A partir de 15 horas 15 horas É o nosso horário aqui Daqui a gente emenda E vai até a noite Com a apresentação Do Chorinho Lá na praça Nós estamos aqui Com a presença De Tio João De Orixais Ali tem o Tio João E o governador Nós temos o Tio João De Orixais Que será Em Aré Tio João De Orixais Será o responsável Pela nossa serenata Porque este É o cantor Das Continões Muito bem Com ele estarão Outros cantores Também Um dos quais Também cantor Das Continões Lá na Serra Sede Alomar Cassiano E hoje vai dar uma parinha Para todo mundo Muito bem Vamos agora Temos uma apresentação De um projeto Aqui na Associação de Moradores Do bairro Língu Salles Um projeto que foi um sonho Do nosso presidente Gideão E um sonho Da sua esposa Regina E ela que representa Aqui a associação A diretoria da Associação De Moradores A AMBES Ela Regina Vai fazer a apresentação Desse projeto De música Torrebi Fábrica de Sonhos De Sonhos Perdão Torrebi Fábrica de Sonhos Vou passar o microfone Para a Regina Para que ela possa fazer A apresentação Deste grupo Somos Deste Deste grupo da Asunho Deste grupo Deste Grammar Em primeiro lugar, nós gostaremos de agradecer ao nosso amigo, o Sr. Cléber Borges, por ter nos dado a participar deste congresso. A princípio, quase que eu disse um não, mas depois é muito difícil a gente dizer o nome do Sr. Cléber Borges, não é verdade? E aí eu cheguei na aula e comecei a conversar com a outra professora porque a gente tem dois meses apenas de existência. Então eu falei, gente, como nós vamos fazer uma apresentação em um congresso com meninos, né, Nete? Meninas que a maioria que nunca leu uma nota está aprendendo agora a ler pastitura e realmente foi um desafio, viu, Tony? Mas a gente resolveu aceitar, não com o projeto todo, porque o projeto hoje envolve também o povo da AMES, são mais de 100 pessoas que fazem parte desse projeto. Já estamos preparando a cantata de Natal. Mas nós então fizemos um grupo menor, que é mais fácil para a gente estar acertando a questão de sopro, né? Que ficaria bem complicado pelo tempo de estudo que eles têm. Nós preparamos apenas três músicas. A primeira dela chama-se Clarão da Lua, é uma música de estudo. E eu e a professora Rosilé fizemos um arranjo simples para a flauta. A segunda música é um prelúdio de Cleiton de Almeida Pereira. Também dividimos em três grupos de flautas. Vocês vão ver, sim, são músicas simples, mas para o tempo que eles estão estudando, as entradas, no tempo certinho, ritmos diferentes dos grupos. Então a gente já fica, assim, como professora, muito orgulhosa dessa turminha. E a terceira música é um trecho da Nova Sinfonia de Beethoven, chamada de, alguns chamam de Hino, Alegria, ou Ode e Alegria. Muito obrigada, Sr. Cleiton, pela oportunidade. Obrigada, Sr. Cleiton. Obrigada, Sr. Cleiton.